A esperança de dias melhores aos meus semelhantes sempre me motivou a lutar em prol da dignidade humana e da qualificação profissional do cidadão de Manaus. Sou o jornalista Marcel Mota, idealizador de um trabalho social que há anos tem travado árduas batalhas em nossa cidade pela construção de um mundo melhor, na missão de contribuir para o desenvolvimento social de Manaus. Para mim, a política bem feita é a política do fazer, é a política do realizar, é a política do serviço, é deixar de pensar somente em mim para pensar no meu próximo. É esse o melhor caminho para que possamos transformar, de fato, a vida das pessoas. Sou o jornalista Marcel Mota, cristão evangélico, casado, pai de dois filhos, sou bacharel em comunicação social, pós-graduado em política e estratégia, especializado em gestão em políticas públicas e mestre em gestão e auditorias ambientais. E dessa forma, me apresento a vocês como pré-candidato a vereador da nossa cidade pelo Partido Avante. Quero te convidar a sonhar junto comigo e acreditar que, apesar das dificuldades, ainda há esperança de dias melhores. Por isso, quero te propor uma aliança entre nós, entre eu e você, por nossa Manaus. Uma aliança de confiança, onde seja cumprido o que se promete e o cidadão possa ver tudo o que foi prometido, realizado. Quero lhe apresentar a minha vaquinha virtual de pré-candidato a vereador e aproveitar para agradecer a todas as pessoas que já estão contribuindo e acreditando neste sonho, assim como aquelas que irão contribuir com qualquer valor, já que a sua ajuda é de extrema importância para juntos alcançarmos o propósito de lutar pelo que é correto e o que lhe favorece. A sua contribuição irá me ajudar a fazer sempre mais, mais nas ruas, mais nas redes sociais e também produzir o meu material de campanha. Acesse o link deixado nesta postagem e me ajude a poder fazer mais. Me ajude com qualquer doação, seja no boleto ou no cartão de crédito, com valores que vão de R$ 5,00 a R$ 1,000. Você também pode ajudar a chegar ao nosso objetivo, compartilhando este vídeo para que juntos possamos alcançar o máximo de pessoas. Chegou a hora de avançar. Eu conto com você. Deus te abençoe. Jornalista Márcio Moura Jornalista Moura Jornalista Moura Obrigado.